Iniciativa do Instituto Ideal e da Federação Catarinense dos Municípios, em parceria com a Quantum Engenharia, empresa catarinense líder no setor de energia solar e associação dos municípios do Planalto Norte Catarinense, Ampla Norte, o projeto Municípios Solares foi apresentado para prefeitos e empresários da região nesta semana em Canoinhas. Esse é um convênio que nós firmamos bem recente, junto com a Quantum e com a FECAM. A FECAM é a Federação dos Municípios Catarinenses e através desse convênio nós estamos levando esse projeto novo, que é do Instituto, que nós estamos chamando de Municípios Solares. Então, a Quantum tem nos apoiado na divulgação desse projeto, a FECAM tem organizado isso em todas as regiões do Estado e nós estamos encerrando isso até, inclusive, nesse mês que fechamos todas as regiões apresentando esse trabalho. Em Canoinhas, duas empresas já usam o sistema de energia fotovoltaica. Estamos satisfeitos com o sistema, ele está funcionando, foi ligado ao lógico, já recebi minha primeira fatura já com o primeiro mês cheio, apesar de todo esse tempo nosso chuvoso que está no sistema, está sendo bom, está gerando bastante energia lá, então estou satisfeito. A outra empresa é a Agrozen, Sociedade Cooperativa União Agrícola. Nós atuando na empresa privada, o que a gente tem que pensar perante os associados que a gente tem no cooperativo, a gente tem que pensar em redução de custo. Então, o que é mais plausível que vejo seria essa energia solar, que é o mais rápido da gente conseguir diminuir esses custos. As duas empresas foram agraciadas com o selo verde, um atestado do trabalho em favor do meio ambiente. O prefeito de Três Barras, Luiz Chimugiri, também recebeu o selo verde por, de forma pioneira na região, ter implementado painéis fotovoltaicos na escola João Pacheco de Miranda Lima, o CAIC. Primeiro porque nós entendemos assim que é um princípio correto de aproveitar a energia que nós dispomos, a energia solar, o fotovoltaico, enfim, de qualquer forma, de energia renovável, de si, que não agredou meio a meio. Então, nós optamos, fizemos alguns cálculos, fizemos contas e chegamos à conclusão de que é viável e foi viável instalar algumas placas voitaicas na escola do CAIC. E com isso, nós vamos gerar uma economia a partir do décimo ano. Nós sabemos desse investimento no longo prazo, mas nós sabemos que esse investimento é pagado e, portanto, estamos contribuindo financeiramente com o município e ecologicamente e assim com o meio ambiente. A ideia é estender essa inovação para outras escolas do município? Nós pedimos agora que a Prefeitura faça as suas contas e eu tenho absoluta certeza de que nós vamos adotar em mais algumas escolas. A consultora comercial da Quantum, Audrey Lopes, explicou aos participantes do evento as as diversas formas de financiamento e os benefícios que os painéis podem trazer. Nesse caso, dependendo do que a Prefeitura espera, a gente pode abastecer desde uma cidade inteira ou partes dela, partes como só a rede municipal de ensino, só os hospitais, só as clínicas. Para quem tem dúvidas sobre os benefícios da energia solar, o presidente do Instituto Ideal dá a dica. Façam e verifiquem, porque vocês sempre vão precisar de energia e o consumo de energia nos municípios é um consumo crescente de energia e eu sempre enfatizo isso. A política tarifária no Brasil é uma política que impõe reajustes acima da inflação e isso é histórico. independente de governo, sempre nós vamos ser reajustados acima da inflação. A energia sempre vai ter um custo crescente. Se você puder se liberar e você passa a se liberar, se você fizer uma usina solar, porque ela passa a ser no município, você se livra dessa conta de luz que é perene. Sai um prefeito, entra outro, a energia sempre vai ser um ônus, um custo para o município. A energia sempre vai ter um custo crescente.